Esse lance não fala Seguindo longe, mexendo de rapariga em você Não vou trocar, não vou trocar, não vou trocar Nem tem cor, não vou te partir Esse lance não fala Seguindo longe, mexendo de rapariga em você E eu já sei que foi a bola E eu tenho que ser o melhor caminho Lembra o momento? Eu chiquei a bola, tava atrapa, tava atrapa Você não veio atrapa e me bateu, me ligou Vai para o 5, Brasil Aí foi o gol Os penaltis